Ô Renata, peraí rapaz! Ô vem, ô vem! Ô homem! Ô homem! Peraí homem! Ô homem! Ô Renata! Ô homem! Ô homem tá morrendo aqui, ô homem! Ô Deus do céu! Ô Renata! Ô homem! Ô rapaz! Ô rapaz! Peraí rapaz! Peraí rapaz! Peraí rapaz! Ai meu olho, rapaz! Ai meu olho! Senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Tá com pessoa, né? Peraí rapaz! Não fui eu não rapaz! Peraí! Segura aí! Cadê o respeito rapaz! Não fui eu não! Cadê o respeito? 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 Não fui eu não! Cadê o respeito? Cadê o respeito? Ele peidou! Cala a boca! Cala a boca né você! Fique quieto aí! Tá tudo ok agora? Tá tudo ok aí? Tá tudo ok aí homens? Tudo ok né? Tudo certo! Eu não fiz nada! Fique viagem do homem! Eu não fiz nada mas me aborto! Ó bobra vocês isso é homens! Eu não fiz nada homens! Viu os miazes de vocês aí homens? Pelo certo homens! Pelo certo!! Pelo certo! Não posso ter essas coisas não! É desculpa! Valeu! É sim! É sim! 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 É ideia! É ideia! É ideia! É ideia! É ideia! Homem, graças a Deus você tá aqui, essas coisas não podem acontecer no meu programa, homem. Você é doido, esse pessoal aí... Quem é quem? Castro brother! Sim! Almoço convidado! Passou por mim, não tomou revista? Mas... Tá certo? Não, tá certo! Não! Tá certo ou tá errado? Não, é! E daí? Não! Eu te pergunto alguma coisa? Não! Mas seu nome? Sou trabalhador! Levante aí! É isso! Levante aí! Levante! É ele ou eu? Sou eu ou é ele? Meu braço é curso! Chegou na? Chegou nele? Não chegou! Chegou em você, porra! Tá na frente aí! Vem pra frente aqui, vai! Já tomou abordagem de rotina já? Eu sou trabalhador! E daí? Todo mundo aqui tá trabalhando! Eu também tô! Eu também tô trabalhando, meu amigo! Você quer se tormenter no meu trabalho? Não! Por favor! Sem se mover! Bote a mão na cabeça aí! Sem se mover! A mão na cabeça! Vou avisar a produção! Como é que eu vou fazer isso? Não entendi! Você tá querendo fazer a polícia? Eu tô... Licença aqui, irmão! Não, eu confisquei aqui! Licença! Amigo! Tá querendo filmar pra mandar palmas pra alguma rede social? Viu? E você calabou que você tá na sua condicional! Não tem dinheiro de nada! Por favor! Vem aqui pra frente! Abre as pernas aí, mano! Abre as pernas aí, cidadão! A última vez que eu fiz isso! É... Abre as pernas aí mais, por favor! Mais eu vou abrir isso pra cá! Abre as pernas aí, por favor! Eu não vou pedir mais, entendeu? Eu não vou pedir mais, entendeu? Eu não vou pedir mais, entendeu? Não vou pedir mais! Não! Não entendi! Não, não, não! Alguma coisa? Tá com algum entorpecente aí? Não! Alguma droga? Hum? O que é isso aqui? Isso aí é implante que eu fiz recentemente! Ah! Lembra do meu passarinho? O ninho dele era assim mesmo! O ninho dele, ó! Era assim mesmo! Por isso que eu tô usando... Você mora onde? Eu moro ali! Aqui pertinho! Aqui perto, né? Certo! Tráfico de banha, né? Certo! Pode sentar ali! Como é, rapaz? Não, não, não! Não foi o que disse, não! Ah! Senta ali, por favor! Você aqui, rapaz! Eu já... Já fui! Não, você não foi, não! Por favor, meu amigo! Meu Deus do céu! E essa moça aí quem é? É minha esposa! Pronto! Então levante ela também, hein! Olha, tá filmando aqui! Tá filmando! Não! Você que vai revistar ela porque não tem uma pefinha aqui, então você, por favor, revista ela pra mim! Eu não quero nem ver! Eu tô nem em casa aí, não, meu amigo! Vamos dizer que é abuso de poder e... Tá certo aí, homem? Tá, tá maravilhoso! E aí? E aí, velho? E aí, velho? Tá certo? Tá de boa? Tá com nada aí não, né? Não, não! Tá com nada aí não? Tá liberado aí, hein? Pode sentar aí! Ela tá dentro da academia e eu não tava sabendo! Pode sentar! Ela! Ela! Você não, você abre a mão aí! Eu abro! A mão? Abre a mão! Assim! Aí é o braço! Como é que Jesus Cristo fica lá em cima? Assim? Não, Jesus já abençoa! É, certo! É porque você tá com brincadeira uma hora dessa! Calma! Eu não quero me estressar! Eu acho que já se estressou! É, eu também acho! Um pouco! Chegando tá muito bem na cabeça, não! Meu amigo, olha pra mim! Tá vendo essas olheiras aqui? Tá pensando o quê, rapaz? É seis meses sem dormir, irmão! Trabalhando! Você não desvie seu olhar de mim! Certo? Você mora onde? Seu puta! Seu puta! Mora onde? Desculpa o mostarrinho do Rio! Do Rio de Janeiro! Pode sentar! Fica à vontade aí! Obrigado, Sargento Renata!